Esse vídeo poderia ser em tom de... Vamos tentar consertar uma injustiça, né? Porque a gente tá falando, pra mim, do jogador mais talentoso do time do Atlético. Se você dá uma bola pro Terence e você dá um time propositivo, esse cara vai te entregar muitas participações em gol. Ele vai te entregar um jogo muito legal de se vir, um jogo muito legal de se acompanhar. A gente tá falando do cara que tem mais participações em gol na temporada pelo Atlético, se eu não me engano. É Terence e Pablo com 13 participações. A gente tá falando do cara que na temporada passada teve 26 participações em gol. Então a gente tá falando mais ou menos de uma temporada e meia, 39 participações em gol. Repetindo num time que ataca pouco, num time que não se propõe tanto a jogar. E a gente tá falando hoje de um reserva. E talvez não seja nem a primeira opção, não vencendo, né? Contra o Botafogo já não vencendo essa primeira opção do treinador pra... Quando o time tá numa dificuldade ali, ele entrar no segundo tempo, enfim, ajudar a gente. Davi Terence, ele poderia ser considerado injustiçado. Mas eu prefiro considerar Davi Terence craque. Eu acho que é mais condizente com o que o Terence ele apresenta ao time do Atlético. E eu acho que é mais condizente ao que o Terence ele realmente é. O Terence ele é um craque. Talvez ninguém no Atlético tenha a capacidade de desequilibrar um jogo como o Terence tem. Talvez ninguém no Atlético tenha a capacidade de encontrar o caminho do gol como o Terence tem. Talvez ninguém no Atlético tenha a capacidade de ser protagonista e decidir jogos como o Terence tem. Foi um Terence que constrói a jogada do gol que nos bota, por exemplo, numa semifinal de Libertadores. Não satisfeito é o cara que faz o gol que nos coloca numa final de Libertadores. E tem outros momentos fundamentais como a bicicleta contra o Penharol, a participação no gol contra o Bragantino no título de 2021. Participações fundamentais também na Copa do Brasil de 2021, onde a gente chega à final. E ótimos jogos em campeonatos brasileiros, né? Mas, assim, esses elogios, eles começam a perder sentido quando a gente entende que a gente não tá em 1990, a gente não tá em 1980, a gente não tá em 1970. Futebol mudou. Futebol mudou muito nos últimos dez anos, talvez. E, talvez, o que tenha mais mudado no futebol brasileiro seja a capacidade de se defender das equipes. Por isso que hoje a gente vê muito mais equipes sendo reativas, equipes no Campeonato Brasileiro muito menos, tendo mais de 50% de posse de bola, a maioria tem menos de 50% de posse de bola. E, quando você passa por essa mudança defensiva, ou essa evolução defensiva, porque eu acho que, querendo ou não, acabou sendo uma evolução pra melhor, você tem um cenário ali que é interessante, que é quase que uma obrigação de todo mundo marcar. É quase uma obrigação de todo mundo participar defensivamente do jogo, participar sem bola do jogo. E eu acho que é por isso que o Terence, ele não é um injustiçado. Por isso que o Terence, ele é uma peça que hoje faz sentido estar no banco de reserva. O jogo sem bola do Terence não justifica toda a qualidade que o jogo com bola tem. Repito, se der uma bola pro Terence, ele vai te apresentar um lance foda por jogo. Uma finalização complexa, um gol, uma assistência, alguma coisa ele vai te apresentar. Mas sem bola. A gente viu em Bragança Paulista um corredor absurdo nas costas dele. Muita coisa acabou estourando no Kelvin, que não vem bem. Mas acho que nesse jogo, especificamente, ele acabou deixando a desejar mais ainda. Porque o Terence não acompanhava o lateral dos caras e gerava um 2 contra 1 muito grande no Kelvin. E até pensando pra frente, não pensando só pra trás, pensando pra frente, o sentimento da comissão técnica é que se bota o David Terence, seja como ponta, seja como meia contra o Galo, você vai gerar um desequilíbrio muito grande em alguma zona do campo. E eu fico pensando na perspectiva do Terence, né? A qualidade que o Terence tem, a capacidade gigante que o Terence tem de desequilibrar. Como isso não deve ecoar na cabeça dele? Pô, mas eu faço tanto, só que ele faz tanto. Ele não faz tudo. E hoje, qualquer jogador, ele precisa fazer tudo. Não necessariamente fazer tudo bem. Mas precisa fazer tudo. Precisa ter jogo de sem bola. Não dá pro Terence se contentar em ter metade dos números defensivos do Rafael Veiga. Se você tem alguma dúvida, é só pesquisar. O Rafael Veiga, inclusive, tem mais do dobro do Terence, né? Então, assim, jogadores semelhantes. Jogadores que jogam na mesma posição. O Atlético, ele é o cara que ele... É o Atlético, é o cara, é o Atlético ao lado, é a parte mais interessado em ver um Terence jogando bem. Não existe um motivo, repito aqui, não existe um motivo que o Atlético tenha pra não querer ver o Terence jogando bem. Não existe um motivo, repito. Por que o Atlético não ia querer ver o seu melhor jogador jogando o máximo que ele pode? O Atlético ganha muito com o Terence. Se o Terence estivesse bem, eu estaria indo muito mais confiante pro jogo contra o Atlético, menino. Terence bem, Vitor Roque bem, Fernandinho bem, são as referências do Atlético. O Atlético cresce muito com esses caras. O Atlético vira uma equipe muito melhor quando esses caras estão num dia bom. A gente viu no nosso último jogo de Libertadores, jogo pegado contra o Libertar fora de casa. O jogo que na temporada passada a gente não ganhou. O Terence jogou 25 minutos muito bem. Ele desequilibrou completamente o jogo e a gente ganhou e criou outras várias oportunidades. Só que é um cuidado que o Paulo Turra tem, e é um cuidado que o Paulo Turra precisa ter, de não gerar desequilíbrios na equipe. O Pablo não oferece o que o Terence pode oferecer com a bola. Não oferece. Mas sem bola o Pablo oferece muito mais. Por isso que o Pablo é escalado. O próprio Vitor Bueno. O próprio Vitor Bueno. Então assim, não é fácil você buscar uma recuperação do seu melhor jogador, ou de um dos seus melhores jogadores, uma das suas principais referências. E você vai pensar assim, cara, esse cara já é muito bom, o que eu posso fazer para recuperar ele? Eu acho que essa recuperação tem que vir do próprio Terence. Eu acho que essa busca em retomar a titularidade, em retomar não só a titularidade, mas o protagonismo, tem que vir da peça que na teoria vem sendo mais afetada, que é o próprio Terence. Óbvio, o Atlético acaba sendo afetado quando o Terence não joga bem? Acaba. Acaba, lógico que acaba. Mas a principal peça afetada nesse cenário, como um todo, se chama Davi Terence. Então assim, eu espero que o Terence, nesses momentos no banco de reservas, nesses momentos no time em reserva, ele esteja incomodado o suficiente para potencializar esses números sem bola. para ele ser um pouco mais participativo quando tiver a bola. Porque eu acho que assim, estão pegando pesado nessa sequência do Terence. Eu vou fazer um pouco advogado do Terence, porque se tu para para pensar, os últimos seis jogos, que são as cinco vitórias e a derrota para o Bragantino, contra o Libertar, que é essa primeira vitória, o Terence é o nosso melhor jogador responsável pela virada, basicamente. Contra o Flamengo, eu não acho que ele vá péssimo não, tá? Contra o Flamengo, eu não acho que ele vá péssimo. Aí teve o Inter, se eu não me engano, onde ele não joga, aí ele vai muito mal contra o Cuxa. Aí ele vai muito mal contra o Cuxa. Botafogo, ele não joga, e o Bragantino, novamente, ele tem uma atuação bem abaixo. Então assim, é um Terence que as oscilações dele são consideráveis, mas também não bota o Terence como o pior jogador do mundo. Mas a questão é, o Terence, ele não tem que ser esse cara de oscilação. A gente precisa ter um Terence constante, a gente precisa ter um Terence rendendo, a gente precisa ter um Terence ajudando sem bola. Pra que os argumentos pra tirar o Terence em campo, parem de fazer sentido. Pra que os argumentos de tirar o Terence em campo não existam mais. O Terence, ele tem que jogar de todas as maneiras possíveis. A partir do momento que o Terence, ele justifica estar em campo. Tanto com bola, quanto sem bola. Produzindo, criando chances, ajudando o time, fazendo o time chegar mais perto do gol, ajudando na marcação, sabendo pressionar. Sabe? Então assim, o sentimento que se tem em relação ao Terence é que é um cara que pode nos ajudar demais. O Atlético precisa desse cara. Assim como o Terence precisa do Atlético. Mas... A gente precisa ver mais dele. É mais um vídeo de cobrança. É mais um vídeo validando o que o Paulo Turra vem fazendo. E um pedido que fica aqui. É o Rei. Tá na hora de voltar. E nada melhor do que o jogo de Libertadores. Pra voltar a assumir a majestade que você sabe que é sua. No final das contas, você sabe que é sua.